olá pessoal do youtube sejam todos bem vindo ao canal do pomayorta do ed e hoje pessoal nós iremos fazer um novo vídeo mostrando como plantar o coco anão naquele dia eu mostrei como plantar o coco da bahia correto hoje eu vou mostrar como plantar o coco anão pessoal esse coco aqui ó com mais ou menos dois anos e meio três anos ele já começa a produzir tá olha o tamanho dele ele já está enraizando tá olha só pra vocês verem não precisa tá arrancando aqui ó tá que às vezes a gente tem pessoas que costumam cortar aqui com a faca e abrir essa capa aqui para tirar ele e muitas das vezes ofende as raízes que estão aqui dentro tá então eu prefiro plantar ele assim porque aí ele já começa a enraizar ele mesmo fura essa casca tá vendo aqui ó olha só que bacana pessoal aí ó tá vendo o coco aqui raiz dele bom essa é a segunda parte do coco anão pessoal a primeira parte é a forma de germinar como que vocês germina bom primeiro vocês podem pegar um é um balde colocar água e colocar ele dentro tá sempre trocando aí né pessoal de mais ou menos de dois a três dias trocando a água né até ele germinar ele vai pretear esse aqui tá mais ou menos assim e vai começar a germinar começar a sair os brotos daqui com esse aqui bom depois disso ele vai ficar mais ou menos desse tamanho assim as folhas aí ele começa a sair as raízes igual esse aqui né bom esse é o primeiro passo agora o segundo passo é esse que eu vou falar agora bom nessa fase aqui pessoal nós temos que plantar ele nessa fase não precisa de uma fazer uma terra muito adubada tá pode ser aquela terra que eu ensinei para vocês no vídeo de como fazer uma terra adubada vou deixar no link aqui embaixo tá link da descrição quem quiser dar uma olhada lá beleza bom é é eu utilizei aquela terra adubada como vocês podem ver aqui ó tá tem esterco lá e como que vocês fazem depois deixa eu só ajeitar meu tripé aqui pessoal aqui ó a gente coloca ele aqui ó dessa forma aqui tá e a gente se enche de terra ao redor ou esterco a terra fica no fundo aí em volta vocês podem colocar esterco e colocar é serragem pessoal porque serragem que serragem ajuda a manter o solo úmido beleza bom esse processo que eu vou fazer aqui é o processo que eu vou fazer em todos são cinco mudas pessoal essa aqui e mais outras aqui ó tá tem mais duas ali na frente bom o esterco é esse aqui esterco de curral correto e esse aqui pessoal é a serragem tá tá que nós iremos usar aqui ó tá encontrada aí madeireira beleza bom e aquela ali é essa daqui que eu vou jogar aqui tá então nós iremos jogar que o redor aqui ó e vamos encher aqui tá quem quiser julgar terra vegetal aí também pode gente correto correto tem nada a ver então vou mostrar para vocês eu tenho uma terra vegetal aqui que eu já tinha comprado há mais tempo eu vou usar ela também tá só que eu vou usar pouco pessoal não vou usar muito a vegetal aqui ó beleza beleza Vou jogar aqui um pouco Que eu misturo aqui Aí fica mais fácil pra mim também E aqui a gente acerta Bom, já dei uma acertadinha aqui Agora é só jogar aqui de novo Pessoal, lembrando aqui de uma coisa A rega do coco Ela é nessa fase aqui Ela pode ser mais constante Naquela fase que eu plantei lá Não é tanto não Mas nessa aqui sim Porque ele ainda está enraizando Tá? Então é legal a gente deixar o solo Sempre úmido Beleza? Para finalizar Colocar só um pouquinho desse aqui O ideal aqui pessoal É a gente deixar Ele aqui ó Um pouco na vista Tá? Não cobrir até em cima Por que pessoal? Vocês vão abafar ele se fizer isso aqui ó Tá? Então o legal E o ideal É deixar um pouco abaixo a terra Beleza? Nesta fase Ok? Bom Depois pessoal Que ele tiver na época Para ser transplantado Eu vou mostrar para vocês Como plantar Ele Lá na roça Beleza? Então vou fazer a mesma forma Que eu fiz aqui Com os outros Então vou dar um pause No vídeo Depois mostrarei Todos plantados Mas a forma é a mesma Correto? Bom pessoal Agora eu já plantei Os outros cocos Tá? Como vocês podem ver aqui ó Todos plantados Da mesma forma Correto? Dá uma olhada Tá vendo? São cinco mudas Como eu falei para vocês Aí ó Tá? Bom Depois desse processo Pessoal Qual é o último passo Aqui agora? É a gente molhar Tá? Bom Eu aqui eu não vou molhar Tá? Depois eu faço isso Mas Se vocês quiserem Vocês podem Molhar No caso de vocês Tá? Eu vou molhar mais tarde Ok? Então era isso aí Que eu queria mostrar para vocês Como Plantar o É Transplantar né O coco anão Tá? Eu aconselho vocês Também A A plantar nesse saco aqui ó Esse saco aqui É que é saco de linhagem Tá? Normalmente Quando a gente compra Areia Vem nesse saco aqui ó De vinte quilos Então vocês podem Estar guardando Para plantar Nele Tá? Que nele pessoal Ele se desfaz No tempo Então vocês podem Plantar com ele É Colocar ele assim Lá na terra Plantar Com ele Com ele na muda Tá? A muda com ele Tudo Beleza pessoal? Era isso aí Que eu queria mostrar Para vocês Aí vocês Depois eu vou mostrar Para vocês direitinho Eu vou adubar Igual adubei Aquele outro É Aquele outro coco Tá? Eu vou deixar na descrição A O link aqui em cima Aqui ó De como plantar coco Só que o outro É o coco da Bahia Tá? Quem quiser Tá dando uma olhadinha Lá Beleza? E esse aqui Eu vou mostrar Para vocês Como é que faz Tá? Vou fazer o A cova Direitinho Vou adubar ela E vou colocar Junto com esse saco Aqui ó Tá? Não precisa tirar ele Beleza pessoal? Então é isso aí Que eu queria mostrar Para vocês Como plantar A muda Do Coco anão Tá? E é isso aí Quem gostou Dá um like Aí Dá um joinha Se inscreve no canal Caso não for inscrito Compartilha com os amigos Tá pessoal? E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau Tchau